Na terça-feira, deverá ser apresentado o relatório da Comissão do Congresso, que investiga a tentativa de golpe de Estado, que terminou no domingo, 8 de janeiro, com a invasão das sedes do Congresso, do governo e do STF. Esse inquérito foi pedido insistentemente pelos aliados de Jair Bolsonaro, mas hoje eles têm absoluta certeza de que cometeram um grande erro político. Deram um tiro no pé. Isso ainda vai ficar mais evidente no relatório da CPMI. Ali serão expostas provas, documentos e depoimentos sobre como Bolsonaro e seus aliados, civis e militares, não aceitaram a derrota nas urnas e passaram as dez semanas seguintes tentando encontrar meios para a tomada do poder. Frustraram-se e a conspirata acabou na malograda tentativa de insurreição de 8 de janeiro, com mais de mil presos. Muitos deles, como o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-ajudante de ordens da presidência, coronel Mauro Cid, devem passar os próximos anos se defendendo em tribunais civis e militares. Bolsonaro ficou inelegível até 2030. Em compensação, ele ganhou muito dinheiro. Arrecadou 17 milhões de reais em doações, supostamente para financiar a sua defesa em dezenas de processos. Na verdade, a defesa de Bolsonaro está sendo paga com dinheiro público do fundo partidário. Com os 17 bilhões arrecadados, Bolsonaro virou um investidor no mercado financeiro, como deve mostrar a CPI no relatório final. E assim, ele se tornou o mais novo político milionário do Brasil. Uma boa semana a todos.